Nino, esse é o papai Nino, foi castrado, bebê, arrancou as bolotinhas dele ontem, foi, meu amor? Agora vamos mostrar seus últimos filhotes da vida. Os de Lila, aqui tá de Lila, e Lila só são quatro filhotes, mas aqui tem mais de quatro, tem dois, quatro, é, tem quatro aí, esse quatro, mas não são os quatro dela, os dela estão aqui dentro, ou a princesa, a princesa tem três aqui, agora quatro, tá faltando um, ou cinco, aqui não só tem quatro, aqui tem mais de quatro, ah, porque tem dois amarelos aqui dentro, aqui dentro tem dois amarelos, aqui é um, e aqui é outro, dois amarelos, então ali tem três, dois, cinco, seis, sete, oito, tá faltando um, só nove.